Aô, festa boa! Quero ver todo mundo dançando esse shot com o Júlio César e Vinícius! Vem pro lojê! Arrocha o nome! Saudade de você, eu vim te buscar Vamos embora que eu não posso demorar A saudade é tamanha, maior é solidão Larga a cidade e acompanha esse guião Venha comigo, mora no meu sertão Aqui tem vaca, tem galinha e uns leitão Aqui tem tudo, tem tudo de pão Tem laranjeiras e uns pezinhos de limão Uê, uê, sapo na lagoa Tem noite de lua, pode vir que a festa é boa Uê, uê, chuá, chuá E lá na cachoeira nós escutamos o sabiá Que é pra gente namorar, ao som da natureza Você vai ver que aqui no sítio é uma beleza Que é pra gente namorar, ao som da natureza Você vai ver que aqui no sítio é uma beleza Saudade de você, eu vim te buscar Vamos embora que eu não posso demorar A saudade é tamanha, maior é solidão Larga a cidade e acompanha esse guião E o amor que pra você guardeu Pra não esquecer um pé de rosa eu plantei Aqui tem tudo, tem tudo de bom Venha comigo, vem morar no meu sertão Uê, uê, sapo na lagoa Tem noite de lua, pode vir que a festa é boa Uê, uê, chuá, chuá E lá na cachoeira nós escutamos o sabiá Que é pra gente namorar, ao som da natureza Você vai ver que aqui no sítio é uma beleza Uê, uê, sapo na lagoa Tem noite de lua, pode vir que a festa é boa Uê, uê, chuá, chuá E lá na cachoeira nós escutamos o sabiá Que é pra gente namorar, ao som da natureza Você vai ver que aqui no sítio é uma beleza E quer pra gente namorar, ao som da natureza Você vai ver que aqui no sítio é uma beleza